Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100,00 de bônus para apostar na KTO. Está esperando o quê? Link na descrição. Você sente que hoje no SBT você tem um alcance muito maior do que você teve quando esteve no Grupo Globo, no Sport TV? Sim, sem dúvida. Eu apresentei um programa, o SBT Esportes, durante dois anos. Sim. Que era muito legal, inclusive. Que era um horário, é ainda um horário desafiador. Não existe horário ruim, tem a visão. Existe horário desafiador. Para quem não sabe muito cedo, né? É, era às 7h30, agora o Fred Ring está apresentando. Agora às 8h, mudou. Das 8h às 9h, na minha gestão, foi às 7h30. Cara, mas o SBT tem uma audiência de manhã muito boa. Espetacular. Você passa na rua, em bares, em lugares de manhã, onde as pessoas estão se locomovendo para trabalhar, está sempre no SBT. É, o programa comigo e continua sempre na vice-liderança. No horário de domingo, perdendo para o fenômeno Globo Rural. Mas ali na vice-liderança. E o Fred está conduzindo de uma forma maravilhosa hoje. Mas aí você sente isso, tipo, quando você sai na rua, assim... Foi narrar no SBT. É, Flamengo, Palmeiras... O alcance da TV aberta, por mais que as pessoas falam que a internet é isso mesmo. Ela é um fenômeno. As pessoas estão, sentem o vínculo aqui. Mas a TV aberta, ela é um canhão democrático. É um canhão. Continua sendo um canhão. Sim, eu sinto. Sinto que eu hoje vivo o meu momento melhor em termos de visibilidade. E a gente está sempre esperando para brilhar cada vez mais nos grandes eventos. Mas, de fato, o SBT tem um alcance fenomenal. E foi no SBT que você conseguiu... Que você, assim, marcou a história de ser o primeiro narrador negro a narrar um jogo de Libertadores. Foi, né? Então, isso foi até alertado. Não foi nem por mim. Não foi nem por mim. 2020, quando começou o esporte no SBT, recomeçou, né? Estava lá o Theo, com o Mauro e, se eu não me engano, com o Ricardo Rocha no jogo do Palmeiras na primeira rodada. E eu estava no outro jogo, que era Grêmio e Universidade Católica, com o Mauro Galvão, como comentarista convidado. Então, eu estou lá desde o início do processo. Desde o início desse reinício. Porque na Libertadores eram dois jogos na fase de grupos. Então, eu fiz jogo do Grêmio, fiz Grenal de Libertadores, que foi o último de Libertadores. Da pancadaria? Não, da pancadaria não foi nosso. Foi o segundo. 2020, né? Foi antes da pandemia. Foi, foi. Foi depois do Grêmio que o Grêmio venceu. Fiz jogos do Flamengo, que foram, assim, pra mim, especialmente, bem especiais, com um retorno de público maravilhoso. E naquela primeira temporada teve o... Nós estávamos comentando aqui, o fatídico, no bom sentido, Palmeiras e River, o jogo da volta. Que eu narrei. Que foi um jogo onde o torcedor do Palmeiras, até hoje, quando me encontra, fala que... Se arrepia quando ouve a voz do Luiz Alano. Porque parece que o River vai lá e vai fazer um gol. Ou o árbitro vai rever o VAR e vai dar pênalti pro River. Eu postei no Twitter, marcando você, uma galera comentou, pô, o Alano é a voz do Palmeiras do River. É a voz da tragédia. Putz, esse cara narrando foi foda. Mas tu sabe que a galera do Palmeiras, mas de boa, assim, sem nada agressivo, mas... Me chamou de pé frio. Pô, você passaram, cara. Então, eu falei, meu Deus, gente... Não, é que o Theo tem a... O Theo tava num auge... Pai do Rony Rush, caramba. Teve uma química palmeirense muito forte ali, porque não narrou nenhum, nem empate, né? Era só vitória e jogos dramáticos. Mas eu falei, gente, eu não sou pé frio. Se eu fosse pé frio, o Palmeiras perderia de cinco. E era pra ter perdido. Porque foi um banho de bola que o River deu. E foi um jogo... Eu revi a transmissão num tom dramático. Nossa, narrou muito. Porque era dramático mesmo. E eu me arrepio de lembrar, porque eu recebi a escala menos de 24 horas antes do jogo. Não era escalado pra fazer aquele jogo, porque o Theo teve... O narrador titular teve... Covid. Covid. E foi, ó... Alana, é você. Então, teve um pouquinho de tempo de preparação. A preparação vai ser o jogo. E, aparentemente, era um jogo tranquilo, porque o primeiro jogo o Palmeiras venceu por 3x0. Então, nossa, hoje vai ser só pra cumprir tabela. E não é que deu liga. E ainda é hoje uma das maiores audiências do canal. Numa quarta... Na época era quarta? Foi, numa quarta. Uma quarta, porque na segunda temporada que os jogos começaram a ser na terça. Foi pra terça. Porque aí os secadores começaram a ser ligados assim, a cada gol do River, a cada ataque do River. Foi uma audiência, liderança espetacular. E uma lembrança, uma experiência maravilhosa. Então, vamos lá.